Bom, minha filha, vamos tomar o remédio lá, vamos. Não, ele é ruim, é horroroso, eu não quero tomar. Minha filha, mas o médico mandou você tomar, senão você não vai sarar. Mas é muito ruim. Não é possível que é tão ruim, é só você engolir, pronto, acabou, e sarar. Não é não, eu vou te dar o desafio. Se você tomar, eu tomo. Mas eu não tô doente, eu não preciso tomar, você tem que tomar. Mas dá pra ver como é que é ruim. Tá, então se eu tomar, depois você toma. Sim. Então tá bom, vou provar, vou mostrar pra você que não é ruim. É exagero seu, pode ser ruim, mas não é tão ruim. É engolir, pronto, acabou, depois você esquece. Não sabe que era ruim? Nossa, deixa eu pegar uma arma, uma bala, sorrindo, desculpa, mas... Queria que vocês nunca se enganam. Tchau, tchau. Obrigado.